Fala pessoal, aqui é o Terrível e hoje estou trazendo para vocês uma demo que foi liberada para todo mundo do Nintendo Switch, Captain Toad, é isso mesmo, aquele jogo famoso do Nintendo Wii U e que hoje está sendo liberado para os jogadores do Switch e também do 3DS. Confesso para vocês que é a primeira vez que eu jogo ele, então realmente eu não sei como é que vai ser o nível de jogabilidade, como que eu vou me adaptar a isso, Plucky Pass Beginnings, olha lá que bonitinho o Toad. Vamos lá pessoal, começando. Por que essa porra desse ponto azul é onde eu tenho que ir ali? Vamos lá, vamos aqui, pegar a pontinha. Já deu para ver que eu não tive realmente nenhum tipo. Opa, espera aí, espera aí. É uma alavanquinha aqui, eu não destruo nada. Ah, com os botões aqui na parte de cima do controle, os botões R e ZL, a gente pode virar o mapa, o que é muito legal, o que transforma eles aqui em 3D. Vou pegar aqui uma cebola, um rabanete, sei lá que trem que é esse. Pronto. Olha lá embaixo, olha que eu tinha visto naquela hora. Maravilha, vamos lá. Mandando eu apertar aqui, deve ser o controle dessa porra desse negócio azul aí que está no meio da tela, que eu não estou entendendo para que serve. Já deu para perceber que eu realmente não tive nenhum tipo de contato com esse jogo. Opa, um murinho ali. Vamos lá, levar um rabanete e cebola para lá. Isso, aí você acerta onde não é a porta, idiota. Vamos lá pegar outro. É, não serviu para destruir, não. Vamos lá no chapéuzinho vermelho. Eu não sei se esse cara vai... Ele não é meu amigo. Acabei de descobrir. É isso aí, galera. Vamos se inscrevendo, deixando o like, compartilhando o vídeo aí com os amigos, que isso ajuda muito o canal a crescer, beleza? Opa, o que que é? Opa! O que que é isso, rapaz? Olha a velocidade do menino. Caramba, velho. Vamos lá, já que abriu, né? Vamos colher, vamos virar aqui o mapa para eu poder enxergar um pouco melhor. Aí, ó. Vai pegando as moedinhas. Ali em cima está aparecendo, né? Provavelmente o número de vidas que eu tenho. Moedas e aqueles diamantes que eu peguei dois, né? Um logo no começo ali e o outro na hora que eu destruir o muro. Eu não consigo pular ali. Vamos apertar aqui para ver o que que... Maravilha. Olha, meu filho. Opa, olha que legal. Ganhou uma vida. Quando você pega cem moedas, você... Ele dorme, olha lá. Quando você pega cem moedas, então a gente ganha uma vida. Legal. Será que ela se acumula em todos os mapas? Aê, que linda. Olha lá. Eu subi a ponte e agora não tem como descer. Eu perdi aquelas moedas. Tem outro acesso aqui embaixo? Vou te falar, mas é um idiota mesmo, viu? Ela está mandando eu segurar esse trem azul, cara. Olha, olha. Não sei para que serve isso até agora. Eu já apertei tudo que é botão aqui, viu, gente? Não sei se eu que não estou sabendo mexer. Será que aqui embaixo aparecer alguma coisa? Mais uma plantinha ali que eu tinha deixado para trás. Vamos lá. É, realmente... Minha cabeça é tão enorme quanto a do Todd. Eu deixei para trás aquelas moedas, né? Não serve para bosta nenhuma ter a cabeça gigante. Falam que é as naus de inteligência, mas é de burrice. Terminei aqui o mapa. Mas eu vou falar um negócio para vocês. Eu vou refazer ele agora. Que é rapidinho, né? Para mostrar para todo mundo a diferença da jogabilidade. Como que muda em conhecer e não conhecer o mapa. Tá bom? Enquanto isso, vamos lá. Se inscrevendo, deixando o like e compartilhando o vídeo. Tá bom, pessoal? Estamos indo rumo aos 300 inscritos. Vamos lá. Agora vocês vão ver a diferença. Olha lá. Isso é, obviamente, para todo mundo que é jogador. Mas foi o meu primeiro contato com esse jogo. Minhas primeiras impressões é que, obviamente, todo mundo já notou. É um jogo de puzzles. De quebra-cabeça. É um jogo que tem os mapas. Pelo menos esse primeiro agora é o mapa pequeno, né? Tá vendo? Já vou direto no nome de tem o negócio. Já pego todas as pontinhas. Tudo fica mais fácil, né? Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Tem as moedinhas aqui de baixo. Vou lá não cometer a mesma burrada da primeira vez. Bastante moeda, inclusive. Agora eu já vou direto ali. Já sei que o mundo só destrói aqui para a hora que pega esse trem aqui. É uma picareta, né? Vamos lá, meu filho. Opa, não deu. Eu estou achando um jogo com gráfico bem bonito, assim. Um colorido muito divertido, muito bonito, né? A trilha sonora, não precisa de falar. A Nintendo sempre manda pau. Eu não tive a oportunidade de jogar esse jogo quando eu... Peraí, estou meio de caído aqui. Eu não tive a oportunidade de jogar no Nintendo Wii U. E eu estou tendo a oportunidade de jogar no Switch agora e mostrar para vocês aqui. Eu não tenho a certeza se houve alguma diferença, alguma melhoria. Quem quiser deixar nos comentários aí, né? Se conhece o jogo... Deixei um para trás ali. Se conhece o jogo do Wii U, se tem alguma diferença gráfica, né? Eu não tenho essa certeza se teve alguma melhoria nesse port para o Switch e para o 3DS, né? Mas eu estou gostando bastante. A trilha sonora é um espetáculo como sempre, muito bem construído e feito. É um jogo exclusivo e a Nintendo sabe fazer bem isso, né? Vamos, filho? Vamos, arranca esse trem daí. Ai, carniça! E eu ainda não descobri para que serve essa merda desse ponto azul aí. Não vou dormir agora não. Todo mundo já viu. Vocês viram que foi muito mais rápido, né? Do que a primeira passada. E agora eu vou seguir em frente. Mushroom mesa. Vamos ver o que que é. Esse mapa, ó, já é um pouquinho... Tá vendo? Ele vai aumentando, acredito eu, a dificuldade. E eu creio que o negócio vai ficar violento aqui, ó. O Peru já deu uma... Não sei que trem que é esse. A gente não sabe quais são esses bichos direitos, né? Vamos por aqui. Olha lá. Peguei o primeiro diamante. Vamos lá. Vamos apertar o... O ZR aqui. Ó, as moedinhas ali de cima eu já rodei, né? É isso mesmo. Então, vambora. Aê! Julião acabou de entrar ali. Tá jogando também, hein, Julio? Canal Mestre Bugado. Muito divertido o canal. Só vocês buscarem ainda. Eu vou deixar no... Aqui embaixo o link pra vocês acessarem. Ontem ele fez uma gameplay junto com o Miguel, filho dele. Meu sobrinho. Muito legal. Jogando Roblox. Se eu jogasse aquilo lá, ia ser só vergonha. Tô apertando aqui. Caramba, esse é... Caramba, velho. Ó, eu tô falando. Pera aí. Cara, que trem dificultoso, viu? Por isso que é bom fazer live. Que aí vocês já vão comentando aí no ao vivo e ajudando a gente aqui. Porque não é fácil, não. Ah... Pera aí. Deixa eu tentar aqui com a câmera colocar. Pronto. Tá descoberto pra que serve essa bosta desse ponto azul. Difícil é dominar, né? Pra... Pra... Né? Eu tô jogando no... No modo dock, né? Na TV. Não tô jogando no modo portátil. Então, eu acredito que deve de ter alguma outra forma, né? Sem ser desse jeito aqui, quando você tá no modo portátil, pra controlar esse ponto azul aí. Depois eu vou jogar e trago pra vocês aqui no modo portátil também, não é bom? Vamos lá. Vamos tentar ver se eu consigo liberar aqui uma... Por onde que eu tenho que passar pra chegar na estrelinha lá em cima. Não, mas aí não deu acesso, meu Deus. Vamos lá. Esse é o canal Terrível Games, trazendo pra vocês notícias, gameplays e tudo da indústria do videogame. Aqui a gente é jogador. Vocês estão vendo, né? A pequena dificuldade, né? Realmente é terrível, é terrível. Tá explicado por que o meu apelido é miséria. Caramba, cara. Ó, vocês não têm noção de como que é dificultoso aqui poder virar o mapa pro ponto azul ficar exatamente. Tô vendo se pelas costas pega também, mas não deu não. A dificuldade que dá, ó, conseguir posicionar melhor. Agora vai. Vamos lá, meu filho. Pronto. Vamos, gente, já. Aê. Agora vai. Não, não precisa de apertar aqui, não. Prontinho. Estamos finalizando. Só que, infelizmente, esse mundo, vocês viram que não foi tão bem quanto o primeiro. Talvez da próxima vez que eu passar vai ser nota mil. Mas vamos passar pro próximo mapa aí, ó. Só peguei um diamante. Vamos agora pro terceiro. Vamos agora pro terceiro. Vamos agora pro terceiro. O king of pyrapuff. Pyrapuff. Pyrapuff, eu não vi com o restante aí. Se inscrevam aí. Deixa o like. Ah, olha que legal. Vamos seguir aqui. Vamos conseguir. Eu coloquei o pontinho azul. Opa, peraí. Ah, é um chefão, meu amigo. Olha que bonito. Que engraçado ao mesmo tempo. Lembrou o dragão do burro, né? Do Shrek. O dragão fêmea. A esposa do burro. Bora lá. É um jogo que tem... Ei, caramba. Tem que ter um pouco de paciência. Acabei de demonstrar que eu não tenho a menor paciência, né? E acabei de morrer perante as câmeras ao vivo pra vocês. Ah, legal, ó. A pergunta tá respondida sobre as vidas. Elas acumularam desde o primeiro mapa, né? Que bom que eu peguei bastante moedinha, então. Vamos lá. Vamos passar agora com um pouquinho mais de calma, né? Vou terminar essa demo pra vocês aí. Que com certeza, já que aqui é um chefão, essa demo vai tá terminando. Poxa, mas aí fica difícil. Não tem como correr, cara. Eu já apertei todos os botões de ação aqui em cima. E são os de corrida normalmente, né? Ele não corre. Ele anda na mesma velocidade. Aí não tem como passar ali. Vamos lá. Obviamente eu tô fazendo pela primeira vez. Eu vou largar a mão dessas moedinhas ali em cima. Bora. Aqui tem umas pontinhas. Fechei um no mapa que eu já vi que ele vai dar uma baforada em mim ali. Não preciso esperar pra passar minha subir. Vou colocar uma pontinha aqui. Olha lá. Tem... Tem mais moedas ali na mesma... ... ... ... ... Vou cair ali, logo beirando tem uma muretinha, vou cair aqui beirando e vamos correr, opa olha ali no chão o malandro, poxa vida cara, que lindo né, vamos lá, vamos tentar de novo galera, mas ó, gráfico bonito hein, gráfico bonito, é aquela coisa né gente, Nintendo é diversão né, você quer um gráfico de última geração, um negócio diferente aí, uma jogabilidade diferente, não é aqui na Nintendo que você vai ter, aqui nós vamos lá, não tem jeito de, pera aí cara, olha ali, dá pra passar por trás da muretinha aqui ó, malandro, se eu morrer eu vou por ali agora, você quer na outra geração, é no Xbox, é no PS4 obviamente né, você quer jogar online, é no Xbox, você quer jogar os exclusivos fantásticos, é na Sony, é no PS4 e a Nintendo eu falo pra todo mundo, é diversão, é jogo para jogar com a família, cascar o VIP, se divertir, como esse agora que vocês estão vendo, vamos pegar ali, mas não custa nada pegar as moedinhas, opa, da outra vez deu duas moedas, agora deu mais, eu não presto atenção direito, vamos lá, agora vai hein galera, vamos na torcida, bora, ai, mas é um besta, esqueci da lava ali viu, vou te falar, ó, minha última vida hein, agora eu vou passar por trás da muretinha ali, eu não vou perder essa vida no começo, vai dar mais, vai dar mais liga, opa, caramba, ai não, olha, quase rapaz, bora jacaré, é isso aí galera, quem está curtindo o canal, passa para os amigos, porque é importante fazer o canal crescer, e quanto mais pessoas estiverem assistindo, olha eu passando por trás aqui, olha o bacilo que eu dei nas outras vezes, quanto mais pessoas estiverem assistindo, dá mais incentivo, mais ânimo, para a gente estar produzindo cada vez mais jovens, e investindo no canal também, vamos lá, agora tem uma passagem ali, agora eu vou com cuidado, quando eu morrer ali embaixo, vou segurar essa vida comigo né, para uma emergência, calma, o negócio é ter paciência, tá vendo, agora eu já estou na terceira passagem, olha ali malandro, volta, volta, só na terceira passagem eu vi que tinha um diamante ali, subir sem arriscar, e olha que legal, que jogo bem feito, e olha que é um port da outra geração da Nintendo em, todo mundo reclama, poxa vida né, a Nintendo tem muito port, agora eu espero, agora, agora, bora, 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 cada cara, e todo Todo mundo fala que a Nintendo só faz port, mas, por exemplo, Nintendo Wii U, nós sabemos que não foi aquele sucesso bromboso que, por exemplo, está sendo Switch. Pra mim está sendo ótimo ter esses ports, porque eu tenho a oportunidade de jogar alguns jogos que eu gostaria de ter jogado na outra geração e não joguei como é o caso desse agora. Meu Deus, peraí, fiquei com dó do dragão, maluco, tadinho, velho, olá, maluco, muito legal, bom galera, é isso aí, vou ficando por aqui, muito obrigado pra todo mundo que assistiu, peço mais uma vez pra se inscrever e deixar o like, muito divertido o jogo, vale a pena, vou esperar chegar o jogo físico, não vou comprar o digital, eu gosto pra minha coleção, muito obrigado pra todo mundo que assistiu até a final, fui! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.